O que Deus fala para nós? Buscando incansavelmente conhecer mais um pouco sobre Deus e claro, os profetas trazem para nós essa grande alegria, essa grande convivência que eles já puderam experimentar e agora nós também podemos experimentar em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja doméstica. Portanto, o dia da palavra é também, sem dúvida alguma, um dia de oração. Você com a sua família, com a sua igreja doméstica, nos grupos de reflexão, muitas vezes online, buscando o melhor, compreender o que Deus tem a te falar. E hoje nós temos a dimensão do profeta Oséias, algo muito importante ele tem a nos falar em relação a sua convivência com Deus, ao seu tempo histórico e claro, buscando sempre essa conciliação. A vida do homem, que Deus confiou, mas buscando sempre o que Deus espera de cada homem, cada passo que é dado. Portanto, iniciamos pedindo a Deus que abençoe nossa vida, nossa família e que essa oração possa fluir em sua casa, uma boa convivência, uma boa harmonia com a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande entrar em sua casa através desse momento de oração que a Catedral nos proporciona. Chegar em sua casa através da internet é, sem dúvida alguma, levar também essa esperança em tempos difíceis. E claro, quando falamos de esperança, é justamente a palavra de Deus que vai nos instruir gradativamente para compreendermos e passarmos por esse tempo de dificuldade, claro, buscando sempre o que Deus espera de nós. Isso é algo muito importante que nós temos que colocar em prática, essa esperança, essa confiança em nosso Deus. Então hoje nós temos o texto do profeta Oséias, do capítulo 11, versículos do 1 ao 9. E a partir daí, vamos ver como que Deus vai adentrar na vida desse homem, na comunidade, naquele tempo. E claro, Deus transmite tudo isso com essas mudanças teológicas para você hoje em sua casa, para a sua igreja doméstica. Quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam da minha face, sacrificavam aos baás e incensavam imagens esculpidas. Mas eu conduzia a Efraim, eu os tomava sobre meus braços, e não reconheceram que eu cuidava cada um deles. Com cordas humanas, eu os atraía, com laços de amor, e era para eles como quem ergue para uma criança no rosto. Eu me inclinava para ele, eu o alimentava. Sim, ele voltará à terra do Egito, e a Síria será o seu rei. Pois se recusaram a voltar. A espada girará em suas cidades, aniquilará suas defesas, e as devorará por causa dos seus planos. Meu povo está preso na apostasia. Em direção ao alto, eles os chamam, mas juntos não os erguem. Como te entregarei, Efraim, te abandonarei, Israel. Como te entregarei como Adama, te tornará como serafim. Meu coração se contorce dentro de mim. Juntas, comovem-se minhas entranhas. Não desencandarei o ardor da minha ira. Não voltarei atrás de modo a destruir Efraim. Pois eu sou Deus e não homem, sou o santo no meio de ti. Não virei com furor. Atrás do Senhor caminharão como um leão, ele rugirá. Quando ele rugir, virão tremendo da região do mar os filhos. Virão tremendo como um pássaro desde o Egito, e como pomba desde a terra da Síria. E os farei habitar em suas casas. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, a profecia é algo muito importante para nós compreendermos. E a partir dessa compreensão, claro, vemos como que Deus atua em nossa vida. O profeta, ele sempre tem alguns passos que nós precisamos conhecer para depois sabermos como que Deus falou com ele e como que essa voz, ela ecoa para nós séculos e séculos depois. Então, por exemplo, nós temos sempre um intuito que o profeta, ele traz na sua voz. Esse intuito é onde Deus fala aos seus, ou seja, fala para o profeta. O profeta, vivenciando tudo o que ele administra pela sua fé, pelo seu contato com Deus, ele também traz isso para todos nós. E temos três passos importantes para vermos como que esse profeta, como que essa voz de Deus, que passa pelo profeta, ela também é uma voz que vai guiar nossa vida, como disse agora há poucos, séculos e séculos depois. Então, por exemplo, nós estamos falando de Euséias. Portanto, vamos voltar o tempo. Nós estamos, então, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Ou seja, estamos vivenciando um momento onde as pessoas buscaram compreender pela palavra do homem, buscaram compreender a própria voz de Deus. Então, a voz do profeta, ela faz com que as pessoas busquem compreender um Deus atual, um Deus presente. E essa voz do profeta, ela traz em si a vida por quê? É uma voz corajosa. É uma voz que faz com que as pessoas reconheçam um momento histórico que já passou, que deu vida àquela situação, mas que hoje ela continua latente na vida da igreja, na vida de cada família e hoje, em especial, na nossa igreja doméstica. E, além disso, também, a pessoa do profeta. Algo muito importante para vermos que não era simplesmente alguém que chegava e falava, até porque nós temos muitos falsos profetas, conforme a Bíblia nos ensina também. Então, quando falamos de Euséias no dia de hoje, é esse homem que, a sua própria existência, faça com que as pessoas queiram redobrar a atenção em redescobrir o Deus, que muitas vezes está esquecido. E o esquecimento, claro, nos torna cada vez mais frios. E, diante de uma busca de Deus, não podemos colocar isso como uma prática. Ou seja, colocarmos-nos à disposição de Deus para que toda a sua palavra realmente venha em nós e faça essa grande diferença. Portanto, Deus fala pelo profeta, o homem que tem voz eloquente, o homem que tem uma coragem que faça com que tudo possa mudar no seu tempo, e esse tempo também vai sempre nos dando um novo sentido, e, ao mesmo tempo, essa pessoa tem credibilidade, porque escutou do próprio Deus, passou por toda a sua vida, permeou a sua existência, e, a partir daí, então, deu vida para outras situações, para outras pessoas. Nós temos hoje no livro, nós acompanhamos esse livro, e ele nos fala hoje sobre uma dimensão do amor conjugal desonrado. E, ao mesmo tempo, ele nos traz também outra maneira de compreendermos o que o profeta Oséias traz para nós, que é um amor paternal desprezado. Duas realidades, duas dimensões para nós observarmos, e, a partir daí, buscarmos uma identidade de Deus. Ele que ama como pai, mas que não despreza também os mesmos sentimentos de uma mãe. É o Deus que ama como aquele que criou, aquele que fez, que do nada criou todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, tem aquela mão carinhosa da mãe, tem aquele aconchego gostoso que é próprio do feminino, para dizer, olha, eu estou aqui com você. Nós sabemos que a mãe tem essa grande proteção em relação ao pai. Isso, claro, é uma linguagem da psicologia. O homem tem suas afinidades, que são totalmente diferentes das mulheres também, e vice-versa. Portanto, cada um tem um papel. Mas, o profeta, ele junta, ele faz essa junção no mesmo Deus. Esse Deus que, ao mesmo tempo que cria, que tem essa preocupação de levar avante, mas, também, ele coloca em cena essa mesma atribuição que seria própria da mãe. O carinho, o aconchego, o cuidar. Enfim, fazer com que a pessoa se sinta protegida, amparada. Então, o profeta, ele faz com que tudo isto venha das mãos, dos sentimentos, do próprio Deus, do Criador. Então, irmãos e irmãs, quando ele fala, por exemplo, de um amor conjugal desonrado, aqui temos que conciliar essa frase com todo o contexto que o Oséias traz para nós. Quando ele fala da desonra, não é diretamente da mulher em si, mas ele faz uma comparação de como as pessoas vivem naquele tempo, muita prostituição, e, ao mesmo tempo, com a igreja que eles estavam abandonando. E, por conta disso, eu preparei um texto. Aliás, eu vou ler um texto, já está preparado. Esse texto, ele é do século I. Ele fala essa dimensão, essa realidade que eles viviam, de onde as pessoas tinham que buscar um lazer espiritual, ou seja, um cuidado espiritual, para não se perder diante de tantas coisas mundanas que eram apresentadas para eles. Esse texto, então, é da carta de Policarpo, de Santo Inácio de Antioquia, Bispo e Mártir, século I. Nos fala, Foge dos maus hábitos e, diante do vosso povo, fala contra eles. Dize a minhas irmãs que amem o Senhor e estejam satisfeitas com os seus maridos, de corpo e também de alma. Igualmente a meus irmãos, ordena em nome de Jesus Cristo que amem suas esposas, como o Senhor ama também a sua igreja. Se alguém pode guardar a castidade em honra da carne do Senhor, permaneça na humildade. Envaidecendo-se, perecerá. Então veja o contexto onde o valor humano, ele está acima dos valores que estavam permeando a sociedade naquele tempo. Então, quando ele fala, por exemplo, de um amor conjugal desonrado, aqui vai entrar, então, a pessoa da esposa de Oseias, Gomer. Faz com que três nomes sejam colocados. Lembrando bem que, na Bíblia, todos os nomes, toda palavra em verdade e todos os números, vai ter sempre o significado. Portanto, nunca podemos ler a Bíblia ao pé da letra. Ou seja, é isso que está escrito e é isso que eu vou cumprir. Não, não é dessa forma. E é por conta disso que existe a ciência teológica, não há grande riqueza, o estudo teológico, existe toda a interpretação para transformar aquela realidade de palavras em algo como nós dizemos, a própria vontade de Deus em nosso meio. Mas, claro, palavras transformadas. Então, quando ele fala do amor conjugal desonrado, claro, está falando tanto daquele tempo da prostituição, que não seguiam como deveriam observar os mandamentos de Deus, claro, muitos por não terem conhecimento, mas aqui está a importância do profeta. E, ao mesmo tempo, quando nós observamos a dimensão da profecia, é a igreja que estava sendo desonrada pelas próprias pessoas. Então, ele traz aqui três nomes, os três nomes dos filhos de Oseias, com, então, Gomer. São eles, Jezrael. É importante também salientar que todo nome que termina com El, El, vai ter sempre o significado que Deus. Ali vai ter uma denominação, Deus. E, claro, buscar o que vem antes ou o que vem depois, para, a partir daí, compreender o que se está querendo dizer com aquele nome. Portanto, não é a importância do nome em si, mas sim o que ele significa. Portanto, Jezrael, esse primeiro filho, significa o Deus que semeia. Então, aqui a gente já começa a ver um Deus que quer a mudança do seu povo. Que, como vimos na leitura agora há pouco da palavra de Deus, esse Deus, ele observou o seu povo, um povo que se dispersou, Deus deu para eles a chance de recomeçar, eles ficaram ainda, todavia, não muito confiantes, mas depois, Deus, ele fala, mesmo com a desobediência, eu quero esse povo para mim, é o meu povo, é a minha criação. Então, esse filho vem significar todo esse contexto, Deus que semeia, Jezrael, aquele que Deus que permeia o seu amor no meio das pessoas. O segundo nome, segundo filho, aliás, Lohuamah, que vai, então, significar aquele de quem não se tem piedade. Veja o contexto agora, conforme observamos tudo o que nos fala o livro do profeta Oséias, não somente o capítulo 11, que é o nosso tema principal hoje, mas todo o contexto, ele perpassa por essa realidade. Aquele ou aquela de quem não se tem piedade. De quem fala aqui? Claro, primeiramente, não é de Deus. Deus nunca age com falta de piedade para com as pessoas. Mas fala de quem? Das pessoas. Daquela cultura. Até porque, como bem sabemos e ouvimos agora há pouco, esse povo estava cultivando baus, deuses. Deuses que não produziam nada na vida deles de diferente. Deuses que eles mesmos criavam, cultivavam e incentivavam outras pessoas a buscarem esses conselhos ou essas estátuas. Então, é essa a dimensão do filho. Segundo, Lohuamá, má. Ou seja, sem compaixão, sem piedade, aquele ou aquela de quem não se tem piedade. Então, o povo não estava se compadecendo com esse Deus verdadeiro que estava voltando-se para ele. Um coração cheio, transbordando, querendo que, pelo profeta Oséias, todos compreendessem que Deus ama aquele povo. Mas o povo estava se revoltando, estava se voltando para si mesmo e não queriam ouvir mais esse Deus verdadeiro através do profeta Oséias. Nos vem, então, o terceiro, aliás, a terceira pessoa que vai nos mostrar também outra realidade daquela cultura de Deus para com o profeta e o profeta para com o povo. que é, então, Lohamí, que vai, então, significar não meu povo. Aqui temos, claramente, o quê? A perca da identidade. Por conta desse filho, por conta de toda a prostituição, que é algo cultural, mas que ele reage em relação à própria igreja, que estavam deixando todas as tradições e valores. Então, este Lohamí vai, então, significar este povo não é meu. Ou mesmo, este povo não está observando aquilo que eu quero que eles observem. Não porque estou quase que instituindo, não, estou apenas amando o meu povo. Eu quero que o meu povo perceba que eu sou aquele Deus que criou, que se preocupa, que caminha junto, que faz com que todas as coisas sempre permeiem para o bem. Então, essa terceira pessoa vem nos dizer sobre isto. Esse povo não é meu porque não observou os meus mandamentos, não observou o meu coração aberto para que eles pudessem se salvar. No entanto, irmãos e irmãs, no capítulo 11, versículo 7, vamos perceber uma palavra muito importante. Primeiro, uma frase, que é esta, o meu povo está inclinado a afastar-se de mim. Que é essa terceira pessoa. O povo não é meu, não o meu povo. mas a palavra é esta, conhecer. Na Bíblia, a palavra conhecer tem um grande significado, é o mesmo que ter intimidade, ou seja, algo muito mais profundo. Por isso que Maria fala, como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum, ou seja, se eu não tive intimidade com homem algum? Como que eu vou ficar grávida? então a palavra conhecer vai sempre nos remeter a uma profunda intimidade, a uma profunda comunhão, a um profundo conhecimento daquela pessoa com a realidade que está permeando a vida dele. Por isso, sempre diz que eles não conhecem a Deus e por isso se afastaram. Então vejam, irmãos e irmãs, quando nós não conhecemos esse Deus, quando nós não buscamos, quando nós não o tornamos algo principal em nossa vida, nós nos afastamos de Deus. E foi então o contexto daquela dimensão do profeta Oséias. As pessoas não queriam buscar um Deus verdadeiro e ao mesmo tempo todo o contexto cultural das pessoas e social era voltado para a prostituição. Então aqui eu selo, aqui eu faço esse vínculo com os três filhos de Oséias, com Gomer. Para dizer o quê? Que era tudo fruto de uma cultura que estava desprezando a salvação. Então vai entrar a prostituição e ao mesmo tempo vai entrar o desleixo pela igreja, o desleixo para conhecer o Senhor. Mas como disse no início, esse Deus ele se revela como pai e como mãe, que inclusive é a frase central dessa nossa reflexão de hoje. Um Deus que ama com amor paterno e amor materno e ele não desiste das pessoas. Aqui que está uma grande riqueza quando nós buscamos conhecer mais Deus. Independente do nosso erro, do nosso pecado, Deus nunca desiste de nós. E aqui vai entrar então um grande momento na vida de todas as pessoas, não somente naquele tempo, mas de todos nós. Por quê? mesmo quando nós nos afastamos de Deus, ele continua perto de nós. Porque esse Deus nunca abandona o que ele criou. E nós somos, claro, a sua criatura. Então, se nós olharmos todos os profetas, sempre foi com essa intenção, profeta, vai e fala para o meu povo que eu quero resgatá-lo. Eu quero que eles me reconheçam como fonte inspiradora de vida. Sempre vai por esse caminho resgatar o que estava perdido. Portanto, é um Deus de compaixão. Você que é mãe e que está me ouvindo agora, por exemplo, você sabe o quanto que é difícil, mesmo quando um filho ou uma filha está totalmente errado ou errada, o quanto é difícil fazer esse julgamento. O quanto é difícil colocar a razão acima das emoções. e Deus assim Ele trata conosco também, mas numa dimensão de nos salvar, não de apoiar erros, é claro, mas de dizer, olha, eu quero que você conheça a minha pessoa, eu quero que você conheça o que eu tenho para te oferecer. Aqui vai entrar a samaritana, a água. Se tu soubesses a água que eu tenho para te oferecer, tu me pediria agora dar-me desta água para que não tenhas que voltar aqui amanhã, tirar na roldana o balde mais uma vez, tirar a água, aliás, mais uma vez, e depois de amanhã voltas a esse mesmo poço e assim sucessivamente. Não, eu tenho uma água que jorra, que brota amor e é para toda a vida. Então, a mãe vai sempre agir com essa mesma postura, dificuldade de conciliar a razão com a emoção quando se trata, então, de um filho que errou, que desviou-se do caminho, portanto, vai sempre a acolher. Claro, vai aconselhar, terá algumas punições, na verdade, é a dimensão nossa de educação, mas vai ser sempre o meu filho, é sempre aquilo que eu gerei, aquilo que Deus permitiu que eu gerasse. Então, a gente vê, por exemplo, o sofrimento das mães quando os filhos se dispersam por outro caminho, mas nunca vemos o abandono das mães com esses filhos. Aqui está a chave que resume o que Oséias nos mostrou com essa dimensão até agora com os seus três filhos. O povo que abandonou Deus, mas esse Deus nunca abandonou esses seus filhos. Então, o sofrimento existe, mas ao mesmo tempo existe a compaixão, a misericórdia, e o profeta vem-nos ensinar isso. Por isso que eu falei agora há pouco, naquele tempo resolveu muitas situações, mas para hoje também. É isto, 6 de agosto de 2020. Essa mesma palavra vem-nos reerguer, vem-nos mostrar que estamos diante de Deus. Nós temos um grande exemplo desse sofrimento. Santa Rita de Cássia, que tem na igreja como a santa das causas urgentes e impossíveis, enfim, ela rezou para que esses seus filhos pudessem ter essa paz interior e não vingassem a morte do pai deles, do esposo de Santa Rita de Cássia. E claro, essa graça, essa benção, vamos dizer assim, segundo o desejo dela, de eles não vingarem a morte do pai, isso aconteceu. Ela sofreu? Claro, sem dúvida alguma. O sofrimento de perder o marido, depois o sofrimento de perder os filhos, mas é para vermos, irmãos e irmãs, como Deus tem a preocupação quando nós nos preocupamos em seguir o caminho que Ele nos ensinou. Portanto, o pedido foi aceito, foi atendido, claro, existe toda uma dimensão espiritual em torno desse pedido, mas é para vermos que não existe o abandono de Deus na parte da criatura que somos nós. Temos também, quando nós falamos desse abandono, desse carinho, nós temos a própria palavra que nos ensina, fala, que esse Deus é como uma, usa uma metáfora em verdade, que diz assim, é como com a galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das asas para que nenhum passe frio ou nenhum se perca. É uma imagem bonita, quem mora no sítio consegue ver isso quase todos os dias. É bonito, chega às 5h40, às 6h da tarde, as galinhas começam a cantar diferente e puxar os seus pintinhos para debaixo delas e ali passam a noite inteira, quentinhos, seguros. Então, é uma metáfora, mas ela nos ensina, nos mostra como esse Deus realmente tem uma preocupação conosco. E, buscando o Novo Testamento, nós temos o filho pródigo. O pai se preocupou com ele. Ali não era a figura do pai humano, não, era o próprio Deus. Rembrandt conseguiu colocar isso numa pintura e ficou muito bem contextualizado. quando nós temos aquela imagem bonita do filho que chega, o pai que está atrás dele e coloca as duas mãos, uma no ombro e uma um pouco nas costas. Observe de hoje em diante que naquela figura, naquela pintura, na verdade, nós temos duas mãos diferentes. Uma mão masculina e outra mão feminina. É para dizer que Deus o acolhe com toda a nossa totalidade de sentimentos também. E Rembrandt conseguiu colocar muito isso nessa pintura. A mão de Deus é aquela que ao mesmo tempo nos ampara do sofrimento, essa mão que está no ombro, mas também aquela mão que nos acolhe independente dos nossos erros. E o filho pródigo foi, como nós bem sabemos, gastou tudo, perdeu toda a dignidade dele e da família, mas voltou, se arrependeu. usar agora a passagem que disse agora um pouco em relação à galinha que reúne os pintinhos. Ele percebeu que Deus era essa segurança, o pai era essa segurança. E ele voltou e voltando para casa, Deus o acolheu, o pai o acolheu e disse, olha filho, tudo que é meu também é teu, portanto, vamos festejar. E mais do que isso, o filho que não queria, o pai repetiu as mesmas palavras, falamos, filho, é meu também, teu irmão voltou, precisávamos festejar porque ele está com vida. Então, Deus se alegra com toda a pessoa que volta para o seu reino. Deus se alegra quando nós reconhecemos o nosso sofrimento, as nossas falhas, mas dizemos, Deus é o meu porto seguro. E ali voltamos se Deus nos dá, sem dúvida alguma, uma nova chance para recomeçar. Portanto, irmãos e irmãs, para nós colocarmos em prática esse dia da palavra. Eu tenho então algumas perguntas que a partir dela, delas aliás, nós vamos buscando uma melhor compreensão de Deus. Por exemplo, se eu perguntar para você agora, como estou reconhecendo o amor de Deus na minha vida? Como que você está buscando compreender como Deus está agindo na sua vida nesse momento? Claro, estamos num tempo de dificuldade, de pandemia, de dificuldades de convivência, emprego, financeiro, tudo isso, até mesmo de alimentar a própria fé. Não que nós tenhamos que nos rebaixar, nós temos toda a questão online, mas muitos estão com essa dificuldade de alimentar a própria fé. Mas eu pergunto, será que você sente ou percebe que Deus está ausente por esses momentos na sua vida? E eu respondo, claro que não. Ele está tão presente quanto sempre esteve. Agora, claro, de uma outra maneira, de uma outra dimensão, mas o amor dEle é esse mesmo amor que sempre esteve presente na sua família, na sua igreja doméstica, em tudo que você possa fazer. Então, por exemplo, perceba, o fato de você estar em sua casa, com a sua família, o fato de você ter essa vida em abundância, é uma relação muito próxima de você e o Criador. Não tenha a menor dúvida. Então, como eu estou reconhecendo? Agora sim, cabe cada pessoa literalmente reconhecer como é que Deus está agindo na sua vida. Não é simplesmente esperar coisas miraculosas. Não. Deus não age dessa forma. Deus age na simplicidade. Mas é um movimento constante. Mas também é importante sabermos que o oposto, ou seja, quando você está, por exemplo, desempregado, alguma dificuldade, esse oposto não significa que Deus não esteja presente na sua vida. Muito ao contrário também. Ele ali está. Ele se faz presente te dando o quê? Uma nova conduta para que você possa reconhecer, por exemplo, uma nova maneira de refazer a sua vida e nunca desanimar. Se olharmos, por exemplo, na própria palavra de Deus, o livro de Jó, um homem que tinha tudo, de repente perdeu tudo também. E ali vai dizendo gradativamente que Deus permitiu que o demônio tentasse a pessoa de Jó. Só que também fala até ali, até certo ponto, para ver o quê? Até que ponto esse homem estava confiando em Deus, aquele que falava com ele, aquele que estava presente na vida dele. E como ele fala também, se Deus me deu os bens, por que não pode tirar esses bens também? Claro que na dimensão humana, isso é uma palavra, uma frase um tanto forte, mas é maturidade espiritual. Tudo aquilo que acontece na minha vida, eu tenho que colocar numa dimensão onde Deus, Ele está nesse controle. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, independente do bem ou do mal, ali está a presença de Deus. Então, Jó nos ensina muito essa nossa relação para com Deus. E também temos a dimensão do oleiro, que você sabe muito bem que o oleiro é aquele que faz os vasos terem vida. E quando nós contracenamos isso num plano vocacional, que até agora esse mês de agosto é um mês voltado todo para as vocações, nós percebemos que Deus é aquele que nos molda todos os dias. Portanto, uma dificuldade que aparece na minha vida não é sinônimo de ausência de Deus. É a chance que eu estou tendo de me deixar ser moldado pelas mãos de Deus. Ou seja, muitas vezes eu confiei muito na minha autonomia e não é por aí o caminho. Então, eu me deixo ser moldado nas mãos de Deus, Ele me faz um novo vaso, ou seja, Ele é o oleiro da criação e eu torno a ter vida, eu torno a achar algo diferente para dar um sentido também à minha vida, àquele que eu estava fazendo. Então, deixe Deus ser o seu oleiro, aquele que vai moldando a cada instante, a cada realidade diferente que eu possa estar passando, mas Ele vai sempre nos levar, nos direcionar para algo que vai nos dar uma vida diferente. Então, confie, abrace essa causa do Evangelho, abrace essa causa do Criador e confie-se nas mãos e confie-se nas mãos de Deus. Então, para terminarmos o dia da palavra de hoje, nós temos uma reflexão em relação ao caminho que Deus nos coloca, é a advertência. Muitas vezes, eu estou fazendo uma caminhada e algo me passa tudo errado, ou também algo acontece tudo certo. Isso significa o quê? Que nem tudo na vida que está sempre dando certo vai ser constante dessa forma, tudo, ou seja, não vai ter um patamar, não vai ter um teto. E também, tudo que está dando errado não é sinônimo que vai continuar de tal forma que nunca encontre o chão. Ali existe esse equilíbrio, é como nós olhamos na medicina, os batimentos do coração, porque enquanto está assim, tem vida. Quando fica somente numa linha, ali não tem mais vida. Então, nossa vida, ela perpassa por esse caminho também, os altos e os baixos, mas nunca é eterno este alto ou este baixo. Então, confie-se na misericórdia de Deus que Ele vai te moldando nessa caminhada também. E, claro, é para vermos nossas fragilidades e também aquele que nos impulsiona para buscarmos Deus no nosso dia a dia. Então, eu peço agora que Deus abençoe muito a sua igreja doméstica, que esse mês de agosto seja um mês muitas bênçãos para você, para a sua família e como eu já falei da missa e vou falar esse mês inteiro também, busque, reze, compreenda o que é a vocação. Peça para o Deus, para o dono da messe, enviar muitos e muitos operários e lembrar, lembrar muito claro, como eu disse, no primeiro dia, agora de agosto, que foi no sábado, na missa das sete da manhã. Deixe Deus entrar na sua casa e deixe Deus moldar a sua família, porque aí pode ter uma vocação. Não abafe essa vocação que Deus já confiou seu filho ou sua filha para ser um padre, uma freira ou também excelentes pais de família, como dizia Dom Albano, nosso saudoso Dom Albano, ser pai e ser mãe também é uma bonita vocação. Então, olhe com carinho para o que está ao seu redor e saiba que ali está também a mão de Deus. Portanto, esse mês de agosto é um mês para voltarmos para o caminho das vocações. Então, reze para que Deus mostre na sua casa que ali também tem o desejo dele de pessoas se tornarem aqueles que vão cuidar de todo esse povo, todo esse rebanho que muitas vezes Jesus nos redobra a atenção quando ele olha para as ovelhas e sente como que estavam sem pastores. Então, que Deus nos auxilie e que Nossa Senhora nos abençoe e que o santo padroeiro desse mês em especial, São João Maria Vianney que é o padroeiro dos párocos, ele nos instrua a rezarmos e a buscarmos e também a confiarmos naquilo que Deus espera de todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus é sobre você, o seu lar, a sua igreja doméstica, o seu mês de agosto, o seu matrimônio, a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. E uma tarefa para você, para a sua família, reze todos os dias, em especial agora em agosto, pelo seu pároco. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo Dia da Palavra. é um grande abraço, afi todos os dias, E a glória do seu 관 LOT da Excel, também é 1 HOWE. E a glória do seu pagamento, E o pelo seu pembeiraACE, E a glória do seu pervoor石anerry, e não há grip, E a glória do seuchencio com modéstica ou nesta. Obrigado.